Agora é o seguinte, hoje é sexta-feira, a gente gosta de falar de beleza, gosta de dar dicas, então bora rodar a nossa vinheta. Momento Beleza. O assunto hoje é flacidez com ela, farmacêutica esteta Juliana Rampani, bem-vinda. Obrigada. Tudo bom? Tudo bem? Você tá bem? E você, Carol? Tô ótima. Graças a Deus, tudo certo. E temos um bacon aqui que já... A gente vai contar porque que ele está aqui. Não é a culinária. Não é a culinária. Os meninos já ficaram bem de olho aqui, eu sei, mas não está no nosso gassolê hoje. Hoje ele é nosso paciente, a gente vai demonstrar aqui, mas é daqui a pouquinho. Porque falar de flacidez, pra gente entender e até, claro, pra ter indicação de alguns tratamentos, a gente precisa ter um diagnóstico de flacidez e diferenciar de gordura. Exatamente. Com certeza, porque estilo de vida, idade que o paciente tá, o que ele passou, de repente, uma gravidez, como você falou. Pois é. E aí vai mexendo aí com diferentes tipos de flacidez, né? Então a gente precisa identificar. Eu vou colocar na tela, então, as principais causas que a gente já separou, né? Pra todo mundo se identificar também em casa. Olha lá. A gente tem as informações aí que vão entrar. Então, principais causas. Envelhecimento, fatores genéticos e sedentarismo. Não tem como fugir, né, Ju? É difícil não ter flacidez. Eu queria estar aqui trazendo uma pílula que parasse o envelhecimento, mas ainda não consegui desenvolver. É. Porque o envelhecimento, ele realmente, ele vai trazendo a perda de colágeno e da elastina, que é uma proteína também que a gente fala, colágeno, 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 mas esquece da elastina. Então, que perde essa elasticidade, né? Então, uma vez que você também tem o efeito sanfona, engorda, emagrece e aí a pele não tem mais a capacidade de retração. Entendi. Então, pode ser uma das causas, fatores genéticos, claro, que acabam influenciando quando a gente fala de etnias, de raça. Sim. E também de famílias, né? Às vezes a mãe tem, estria também muito assim, tem aí, vai passando, né? A tendência. A tendência. E aí, gente, a gente já mudou, porque aqui tem uma questão interessante, que aqui é o que depende ou não da gente. Sim. Então, muita exposição ao sol pode aumentar a flacidez, uma má alimentação e, como você disse, a rápida perda de peso. Isso. Então, isso pode acontecer na gravidez, né? Que é mais comum, mas no dia a dia também, né? Que a gente vai, engorda, emagrece, faz uma dieta radical, emagrece muito rápido. Conforme vai passando os anos, então aí a gente vai ligar com a parte de envelhecimento, a pele perde essa capacidade de se retrair. E aí você tem que, né? Fazer coisas ali pra se precaver disso. Então, em casa ou até dentro do consultório. E por isso que a gente vai mostrar o procedimento. Mas tem mais uma tela, olha lá. Falta de cuidados com a pele, então, né? Usar bons produtos também. A própria menopausa, que dá aí aquela mudança hormonal, que aumenta a flacidez também. E hábito de fumar também aumenta muito a flacidez. Eu vou incluir um aí, que é verdade, embora eu fico triste com essa verdade. A corrida. É. A corrida, é verdade. A corrida aumenta a fase, porque tem muito impacto. Tem impacto. E assim, quando a gente vai pra academia, a gente fortalece a musculatura. Porque existe a flacidez muscular também, né? Também. Mas é importante fazer musculação, que a gente consegue retrair a musculatura. Mas muitas vezes a pele que recobre fica ali prejudicada. E não tem jeito, né? E até é uma atividade intensa, que tem um consumo de gordura em locais específicos, né? Que a gente até já abordou, acho que aqui no programa, que pede gordurinha aqui. Falamos outro dia lá do bumbum, como chama mesmo, Glaucia? Esqueci daquele que fica um furinho aqui na lateral. Ah, sei. É, falamos... É, a Glaucia vai lembrar, acabei de esquecer o nome. Então, são locais específicos que a gente tem mais perda de gordura, corredores, né? E aí, aquela pele que tá em cima... Ela fica flácida. O que tá em... Como mesmo? Hip dips? É isso, né? Aí, a Lela já lembrou. Hip dips. E aí, a pele, então você tá lá. Aquela gordurinha saiu de baixo. Aí, a pele... Já era. Ela cai. Ela cai. E é muito comum mesmo, quem faz academia, pessoas que estão acostumadas a malhar, ter o corpo bem definido, numa certa idade, por conta da menopausa, né? Que é o hormônio baixa, também produção de colágeno baixa, acaba tendo esse... Essa questão da pele incomoda muito. E no negócio da menopausa, gente, é um fato, né? Com menos testosterona, e quando também deu um problema na progesterona e estrogênio... Sim. Aí, isso também... Tudo vai acarretar no quê? Na perda do colágeno e da elastina. Então, exposição ao sol é quebra de colágeno e elastina. Tudo isso é por conta da proteína, colágeno e elastina que se vai do tecido e a gente começa a ter, então, essa pele mais molinha, né? Derretendo. Derretendo. Só que hoje nós vamos derreter ao bacon, porque ele tá aqui. A gente trouxe o equipamento, então, que é... Não é cirúrgico, ele é um pouquinho invasivo, né, Ju? Ele é... A gente fala minimamente invasivo, né? Exatamente, mas não é uma cirurgia e consegue aí grandes resultados. É, ele tá, ele é assim, entre os... Fora a cirurgia plástica, né, que hoje a gente tem a retirada de gordura, por exemplo, numa lipo, já com laser, que é a LipoLed, que aí o laser faz com que essa pele grude, porque antes a gente tinha esse problema também. Entendi. O paciente tirava a gordura na lipo e ficava com flacidez. Então, hoje já tudo, graças a Deus, é tudo ótimo, já consegue melhorar lá. Porque ele atinge uma temperatura, é essa a sacada do aparelho. E aí, esse daqui, antes da cirurgia, né, o paciente vem pra cá, que é o que tem de mais, assim, radical, vamos dizer assim, na estética. Então, a indicação seria, assim, regiões até menores? Menores. É, porque você vê, aqui é muito fininho, né? Nem sei se tá aparecendo, porque ele é transparente. Ai, aqui é transparente. Ele tem uma fibra ótica. Certo. E é muito fina. Então, imagina você fazer o corpo inteiro com essa fibra, não tem condição. Não tem condição. Então, tem que fazer pequenas regiões mesmo. E quais são as regiões, então, mais indicadas pra esse aparelho? Essa gordurinha do sutiã, que também tem flacidez, né? Sim. As mulheres reclamam muito. Culote. Tá. É, parte de baixo aqui do bumbum, interno de coxa, papada, parte de pescoço, toda essa parte que é menor no corpo, é abdômen, flancos também. Às vezes, aqui nas costas, nessa região aqui também fica uma gordurinha ou fica uma flacidez. A hora que a pessoa põe a roupa, cai. Aí incomoda. Então, dá pra gente passar o aparelho e dar uma grudada nessa pele. Que legal. Então, ao mesmo tempo, a gente trata gordura também. Sim, aqui eu tenho dois tipos de ondas, né? Então, pra você entender o aparelho, ele é um laser de fibra ótica e é um laser de iodo. Então, eu tenho dois tipos nesse aparelho de comprimento de onda. Tá. Então, um tem mais afinidade com a gordura. Quando eu preciso derreter essa gordura, eu utilizo um comprimento de onda. Tá. E o outro tem mais afinidade de fazer as fibras de colágeno se realinharem e criar novas. Entendi. Mas, ao mesmo tempo, você consegue trabalhar as duas coisas? Conseguimos trabalhar as duas coisas. Numa paciente, então, que vai ter as duas. Porque, geralmente, quando a gente retira a gordura de uma região, é fato que sobra flacidez. Não tem como. Então, a indicação é pra quem até tem um pouquinho de gordura e aproveita e já não fica com um rebote dessa flacidez. E se tivesse só flacidez? Também. Ele consegue atender bem. Não é para emagrecimento. Então, tem que deixar bem claro isso. Às vezes, a pessoa já passou pelo processo de emagrecimento e sobrou alguma flacidez em alguma região. Aí, a gente usa o aparelho. Perfeito. Vamos botar ele, então, pra trabalhar? Vamos. Vamos ver como é que funciona. Eu imagino que tem uma anestesia, né, Ju? Com certeza. Assim, não vou mentir, não. Ele é dolorido. É, porque aquece. Porque aquece. Ele chega a uma temperatura alta. Deixa eu pôr a luva aqui pra gente pegar o bacon. Pegar o nosso paciente. Vamos lá pro paciente hoje. Mas, então, com a anestesia, dá pra... Não, aí dá. Dá pra encarar. A gente tem, às vezes, uma anestesia também de cheirinho, que a pessoa fica mais relaxada. Porque, às vezes, é mais agonia do procedimento do que qualquer coisa, né? Tá. Aqui, eu vou exagerar, tá? Pra gente ver o... Não é assim que acontece lá dentro, senão vocês vão ficar assustados. Então, aqui eu tenho, né, como se fosse aqui a camada de gordura do paciente. A gente usa a anestesia, uma pequena agulha, pra gente fazer um furinho aqui, pra eu introduzir a fibra, que ela é bem pequenininha, né? Então, eu pego aqui a fibra, ó. E aí, você tem que ficar numa camada... Numa camada legal pra gente fazer esse... Ó, dá pra ver a luzinha aqui dentro, né? Sim. Agora, eu vou acionar o aparelho, ó. Tá. Aí, vocês vão ver que ele vai começar... Ó, já derreteu aqui, ó. Tá vendo? Já furei, já, ó. Olha lá. Ó. Anestesiado, a gente não vai sentir, mas o pós deve ficar um doloridinho. Fica doloridinho. Ó, como que já... Ó, sai até fumaça, ó. Tá vendo? Aqui, logicamente, eu tô exagerando, né? A gente não vai fazer isso no paciente. Mas esse tipo de queimadura, vamos dizer assim, ele consegue trazer uma reorganização do colágeno na pele do paciente. E aí, a gente consegue derreter a gordura também. Com as duas. Legal, né? Só que, olha como é pequenininho. Eu não posso ficar parado, senão eu queimo o paciente. Sim. Então, ele exige muita técnica. Ele é técnico dependente, porque senão é perigoso, né? E a gente consegue fazer, então, pequenas regiões. E, por exemplo, não tem perigo de dar uma fibrose? Pode dar uma fibrose. O que a gente faz no pós, né? Então, a gente passou pelo endolaser, a gente pede pro paciente fazer a drenagem, pra tirar, né? Porque você... É como se você tivesse devastado o tecido ali, vamos dizer assim. Entendi. Você vai, sai, corta tudo. Aí, o tecido vai se refazer. Conforme ele vai se refazendo, a gente tem que ir ajudando ele a colar. Senão, pode criar, sim, uma fibrose. É, e a fibrose, gente, é quando fica assim... Você passa a mão, fica meio durinho. Fica, parecendo um calombo, né? Um calombinho, um nó do... E aí, a gente pode também utilizar cinta, compressor, como se fosse uma plástica. Mas não é. Mas não é. Isso, um pós de plástica. Interessante. Tem perguntinha, Palsy? Daqui. Hã? Ah! É que eu não tô vendo daqui, desculpa, diretora. Aqui a gente tem o bambu, enfim, tem um outro aparelhinho. Eles são associados a um pó? É, você pode fazer em casa também depois. E quem, assim, não tem acesso ao consultório, pra começar um tratamento em casa, pode utilizar de creme hidratante. Tá. Pode colocar borra de café dentro do creme, porque a cafeína, ela faz a circulação aumentar. Então, ajuda, né? A nutrir esse tecido. Pode usar um bambu, ou quem não tiver o bambu, pode ser um rolo de macarrão. Também. Pra fazer essas drenagens. Certo. E esse aparelhinho, que é super simples também, que a gente compra, às vezes, até em perfumaria, ó. Ah, que legal, né? Que faz essa massagem. Então, essa massagem, ela vai trazer um alívio ali, uma desobstrução das regiões que você tá tratando. Tá. E aí, a gente consegue um resultado melhor. E o ideal é fazer, assim, uma região de cada vez, né? Sim, uma região de cada vez. Um dia, lá, se for fazer a gordurinha debaixo do braço, em outro, faz... E lembrando que é em sessões. Então, nem sempre a gente vai conseguir resolver em uma sessão. Tá. E entre uma sessão e outra, a gente espera essa pele sarar, uns 45 dias. Até pra ver a textura, como ficou, né? Isso, exatamente. E, enfim, se um ladinho vai precisar mais do que o outro. Exatamente. E não tem curativo no final? A gente só coloca um stopzinho aqui no furinho, que fecha super rapidamente. Tá. E vida que segue. É, limpar direitinho. Exatamente. Mas muito legal, uma alternativa, assim, bem bacana, né? Sim. Pra pessoa que não quer se expor a uma cirurgia maior. Uma anestesia geral. Enfim. É, às vezes é só uma coisinha aí. É, que tá ali. Então, a indicação é bem interessante. E o resultado, gente, eu já vi resultado de procedimento com esse aparelho. É muito legal. É muito legal. É muito legal. É verdade. Eu vou agradecer a doutora Juliana Rampani. Ela é farmacêutica esteta. E eu vou deixar o contato pra vocês nas redes sociais. Ju, ah, tá aqui. Pra vocês mandarem mensagem, quem quiser tirar dúvida, procurarem pelo procedimento e pelo trabalho. E, claro, né? O que você falou no início, exige técnica. Então, tem que conhecer, né? Procurar um profissional habilitado. É, habilitado. De responsabilidade. Não, é isso mesmo. Isso é importantíssimo. Eu vou deixar o contato da Ju, arroba doutora, abreviado, Juliana Rampani. Com I no final. Arroba doutora, abreviado, Juliana Rampani. Tudo junto. Já encontro o trabalho dela. Obrigada, viu? Obrigada, Carol. Adoro azer. Obrigada, Carol. 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 Amém.